Olá, boa noite! Começa agora o Terra Viva, a Debeona TV, desta quinta-feira, 22 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Num sistema de produção cada vez mais competitivo e altamente especializado, a maioria das fazendas produtoras de leite, aqui e no mundo inteiro também, não tem interesse no aproveitamento dos bezerros machos para corte, e eles são descartados logo depois do nascimento. Mas, em algumas condições, com um trabalho bem direcionado, pode ser interessante para o fazendeiro engordar esses animais e, assim, melhorar a renda da propriedade. Quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Masch, que continua trabalhando em casa como medida preventiva contra a pandemia do novo coronavírus. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo ao rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. No terreiro da fazenda dos Três Coqueiros, o sino tocou na boca da madrugada e a pionada foi saindo com a boiada para campear o seu destino. E depois de atravessar o Chapadão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras que estão aí na frente da televisão, para fazer a contação de como foi vencida essa jornada aventureira no chão do sertão brasileiro. Pois então, considerando aí a lei das probabilidades da natureza, numa determinada fazenda leiteira, logicamente que metade das vacas prenhas vão parir fêmeas e a outra metade, claro, vai dar cria a machos. Aí o amigo pecuarista não precisa ser nem doutor especialista em matemáticas e aritméticas para chegar à conclusão de que todo ano as fazendas brasileiras descartam milhares de bezerros de raças leiteiras. Pois então, para saber em quais situações e em que condições vale a pena engordar esses animais para produzir carne, a gente vai esticar uma prosa a respeito desse assunto com o zootecnista Leonardo Egawa, que é assessor técnico de nutrição da Vacinar e vai participar do programa falando ao vivo pelo computador diretamente de Mojiguassu, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso Rancho Eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. Eu, Leonardo, queria agradecer em nome da Vacinar o convite que vocês fizeram para a gente, para a gente estar discutindo aqui um tema de grande relevância para dentro da pecuária de leite, né? E também, muito importante, no momento que a gente vive com reposições muito caras, aí também para a pecuária de corte. É isso aí. Leonardo, quantos bezerros leiteiros será que nascem por ano no Brasil? Vocês têm uma ideia aproximada, assim? Olha, Sidney, o que você comentou agora, no início aí, dentro da nossa conversa, pelos anuários que são publicados, vamos pegar aí da Embrapa, 2019, eles colocaram ali que são, foram ordenhados aproximadamente 17 milhões de vacas, tá? Se a gente pensar que 50% dos animais que nascem são bezerros, machos, né? E que 90% sobrevivem, vamos colocar que a gente vai ter uma produção aí de 7 milhões e meio a 8 milhões de bezerros aí, machos, de origem leiteira. Então, é esse número. Quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa. Agora, por que a maioria dos fazendeiros, produtores de leite, não tem interesse em aproveitar esses animais, Leonardo? Olha, Sidney, talvez seja por falta de um desconhecimento mesmo, de uma tecnologia ou de um planejamento nutricional para a gente conseguir dar uma origem digna para esses animais. Quando eu falo origem digna, todo mundo acho que entende o que que seja, né? Talvez por esse desconhecimento, talvez também por uma falta de orientação técnica que tenha esse conhecimento, tá? E também porque vê esse deserro como um custo para dentro da propriedade. Porque às vezes o pecuarista pensa, ah, eu vou investir em suplementação, numa dieta, vou destinar o leite que eu poderia estar dando, proporcionando para uma bezerra. Então, ele teria que fazer uma desmama, uma suplementação, uma nutrição, igual como se fosse uma de uma bezerra que seria a futura produtora de leite dele. Então, ele pensa em custo. Então, acho que são esses três requisitos aí o porquê que ele não, ele pensa em descartar esses animais. E pensando em descarte, assim, se tem alguém que compra ou ele descarta e ele vende esse bezerro por 10, 20, 30, seja o valor que for, que é irrisório, tem alguém comprando é porque essa pessoa que está comprando, ela vai dar um destino para esses animais. E, com certeza, é para ser animais para produzir carne, tá, Cid? Então, é por causa desses pontos, eu acredito. Certo. Agora, para o fazendeiro, então, em que situações, né, vale a pena ele pensar em fazer esse aproveitamento dentro da propriedade dele, Leonardo? Olha, eu sou uma pessoa bem suspeita para estar falando sobre isso, porque eu acompanho bastante produtor. A gente, a cada dia, convence um produtor a dar um destino, engordar esses animais para ter uma rentabilidade a mais para dentro da propriedade de leite, tá? Eu falo que todos os animais de origem de leiteira, os bezerros de origem de leiteira, eles são aptos a ter esse destino para produzir carne, tá? Principalmente no momento que a gente vive hoje com reposições muito caras, de difícil aquisições para repor, né, o nosso rebanho. E a gente dá um destino para produzir carne aí, que a gente tem produção de 8 milhões aproximadamente de bezerros por ano, né, de origem de leiteira. Então, é muita coisa mesmo, realmente. Você tem uma continha básica para convencer o pecuarista de que vale a pena ele aproveitar esse bezerro na ponta do lápis, assim, Leonardo? Olha, Sidney, para falar sobre isso, a vacinar, ela divide basicamente, assim, nós temos um planejamento nutricional, que a gente faz uma desmama, uma desmama bem feita desses animais, como se fosse uma desmama de bezerra. Em segundo ponto desse planejamento, a gente destina um concentrado com mais proteína para esses animais, para fazer esses animais ganharem carcaça. E no terceiro ponto, a gente diminui a proteína do nosso concentrado e incorpora mais um insumo dentro desse concentrado, que é gordura protegida. Já que a vacinar é produtora da própria gordura protegida, né, que é o nosso bifate, originado da soja, pensando no acabamento dos animais, pensando nesses três pontos, nesse planejamento nutricional, com os insumos que a gente tem, milho, soja, que estão com os preços elevados, tudo aumentando, a gente consegue produzir hoje, pensando em conta fácil, uma rouba de um bezerro aí, que a gente consegue produzir hoje a 195, a 200 reais. Conseguimos vender esses animais como se fosse gado de corte mesmo, um animal gordo aí, boi gordo, hoje numa rouba de, vamos colocar, 260 reais, então hoje a gente consegue ter um retorno financeiro aí de 60 reais, aproximadamente, aí por rouba produzida. Pensando num período aí que esses animais ficam de 240, 250 dias de coxo, eles conseguem produzir por volta, aproximadamente, de 13 a 14 roubas, tá, dentro do confinamento. Então, é 50, 60 reais de margem líquida que a gente tem, vezes aí as 13, 14 roubas. É mais ou menos essa conta que a gente tem fácil, tá, Sidney? O pecorista vai precisar investir em instalações na sua propriedade para fazer esse aproveitamento? Normalmente, a gente não tenta facilitar para o produtor, né, tem produtores que pegam uma área pequena que ele tem dentro da propriedade, um pastinho ou uma área que a gente consegue colocar coxos, vamos pensar, coxos de banda de tambor mesmo aí, montar dentro da própria propriedade, faz piquetes pequenos e que sejam funcionais. Então, não precisa de investimentos, altos investimentos, como se fosse confinamentos mega, confinamentos aí, e que nem o produtor de leite quer investir no bezerro de leite, mas nem a instalação. Então, a gente fala que tem que ser funcional, a estrutura, a instalação tem que ser funcional que dê acesso para esses animais consumirem a dieta. Agora, olhando para o mercado aí, né, Leonardo, é possível, por exemplo, fazer esse tipo de aproveitamento sem ter que fazer o processo inteiro, quer dizer, desmamar, recriar, engordar, entregar esse bezerro pronto no frigorífico? Dá para parar pela metade, por exemplo, para vender para recriador? Tem esse mercado hoje? Sim, com certeza, Sidney. Tem, eu vou colocar que tem quatro tipos de produtor desse bezerro. Existe aquele produtor que é o próprio becorista de leite, né, que ele faz o ciclo todo, faz a desmama e já leva até o abate, né, e para mandar para o frigorífico. Tem aquele produtor que só adquire o bezerro para fazer a recria, e tem aquele produtor que faz a recria e a engorda, e existe um quarto produtor que ele só faz a desmama, ele faz toda a colostragem, faz uma boa desmama desse bezerro, desmama animais aí com 120, 130 quilos, e vende para o recriador. Então, existe esses quatro produtores, ou dentro desse processo, ele consegue fazer todas as partes, tá? Ou ela inteira por um todo. Vocês já fizeram aí na vacinar uma continha de quanto isso pode render para o pecuarista na hora de fechar a conta? Olha, Sidney, às vezes é até o pessoal falar, ah, ele tá mentindo, vai falar que é mentira. Eu falo que o retorno desse produtor que faz esse bezerro, a engorda desse bezerro, é muito próxima ou semelhante a de uma engorda de um gado de corte confinado normal, assim, num confinamento convencional, né? Então, a única diferença é que esse produtor de confinamento convencional, de gado de corte, demanda aí 90, 100 dias, 3 meses para fazer engorda, a diferença é que esses bezerros demandam aí 8 meses, 8 meses e meio. Só que a rentabilidade mensal é muito próxima ou semelhante a de um confinamento convencional de gado de corte, aí por volta de 2,5%, 3%, se não mais, tá? Então, não perde nada do que do novo confinamento convencional de gado de corte. Perfeito. Queria agradecer demais a sua participação, Leonardo. É muito interessante essa colocação, né? Essa possibilidade. Vale a pena pensar nisso. E mandar um abração para você aí, para toda a turma da Vacinar e até uma próxima vez. Obrigado, viu, Leonardo? Muito obrigado, Sidney, por dar essa oportunidade para a gente e conversar sobre um tema de grande relevância, para o corte e para o preparo de hoje também. Obrigado a todos aí. Um abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com as informações do mercado do boi gordo. Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, vamos conferir a previsão da DSM para o confinamento este ano, que deve ser recorte. A gente volta já já. E estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. O confinamento deve bater recorde este ano com mais de 6 milhões de cabeças. É o que mostram os dados preliminares do Censo de Confinamento DSM 2020. O número de bovinos terminados em confinamento no país deve chegar a 6.188.000 cabeças em 2020, um crescimento de 6% em relação a 2019, quando foram confinados 5.856.000 animais. Uma projeção recorde. De acordo com o Censo DSM 2020, o crescimento é atribuído ao segundo giro de confinamento, que já costuma representar 65% dos animais engordados no coxo, mas que neste ano será ainda maior por causa da forte valorização da rouba. Os analistas ressaltam ainda que o primeiro giro do ano, que começa entre março e abril e termina entre junho e julho, foram confinados 40% menos animais no Brasil do que ocorre normalmente. Isso por causa da pandemia do novo coronavírus, que trouxe incerteza para os mercados e o início da recessão econômica. Já no segundo semestre, embora os preços de insumos essenciais à atividade, como o boi magro, o milho e o farelo de soja, também tenham começado a subir, as exportações continuaram aquecidas. Com isso, a forte demanda externa, somada aos preços mais altos da rouba, estimularam os pecuaristas a lotarem os confinamentos. A região centro-oeste segue responsável pela maior parcela de bois nos coxos, somando 2.890.000 de 92.000 cabeças, um aumento de 8% em comparação com o ano passado. Uma boa notícia para o pecuarista gaúcho. Produtores de leite poderão ter a situação amenizada com a retirada temporária da tarifa externa comum para soja e milho. Isso porque os criadores vêm enfrentando uma estiagem histórica e, com isso, dificuldade em alimentar as matrizes com os preços elevados dos grãos nos últimos meses. A avaliação positiva é do presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Marcos Tang, que destaca também que os insumos subiram muito mais do que a remuneração do leite pago ao produtor, com o quilo da ração chegando perto dos R$ 2,50. E seguimos para mais um intervalo. Já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. E vamos voltar a conversar com o companheiro Sidney Márcio, que traz para a gente o comportamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o tempo repetindo mais uma vez aquele seu procedimento costumeiro de querer apostar corrida com o cavalo rei dos paredeiros para ver qual dos dois é mais ligeiro, o mês presente já está entrado e andado no seu terceiro e derradeiro terço. E ao contrário do que manda a tradição, no nosso mercado pecuário, o carretão continua embalado no rumo de subida do estradão. Se a gente estivesse aí numa situação razoavelmente normal, a nossa Praça Boiadeira já deveria estar imbicada no rumo de descida da ribanceira por dois motivos principais, sendo o primeiro a natural queda na demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro e o segundo o aumento na oferta de gado do confinamento. A respeito da demanda por carne aqui no mercado interno, o que tem para ser contado é que a ajuda emergencial do governo federal, mesmo tendo sido cortada pela metade, continua sendo de grande, de extraordinária importância para que uma parcela muito significativa da população brasileira possa aumentar, pelo menos por enquanto e pelo menos um pouco, a qualidade da sua alimentação. E além disso, também está servindo para garantir algum movimento para não deixar o dono do frigorífico sozinho no seu estabelecimento. Já sobre a oferta de gado do confinamento, todo mundo já sabia que ela não seria grande coisa este ano por conta do forte aumento no custo de produção. Mas o aperto ficou maior ainda depois que no mercado futuro os contratos de boi gordo para a entrega em novembro pegaram a subir em disparada da semana passada para cá. E para completar essa congeminação autista, conforme até é do conhecimento do amigo pecuarista, o comprador do frigorífico exportador está de novo querendo passar o rodo e mandar embarcar toda a carne que ele encontrar no trecho sem se importar muito com o preço que ele vai pagar nem com o tanto de dinheiro que ele vai gastar. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, conforme está acontecendo desde o primeiro dia desta semana, mais uma vez todas elas foram no rumo de morro acima. E para fazer a recitação desta relação, eu peço novamente a participação na função do companheiro Vinícius Barra. A lista desta quinta-feira começa com Barretos e Araçatuba aqui no estado de São Paulo, que registraram uma arribada geral, com o boicotado a R$ 266 e a vaca a R$ 253, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Agora falamos da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que teve valorização apenas para o macho, que saltou para R$ 256. Seguimos para o sul do país, na região oeste do Rio Grande do Sul e também em Pelotas ou Vialta Geral. Quem quiser comprar boi vai pagar R$ 8,00 pelo quilo vivo ou R$ 240,00 se a cotação fosse por arroba. Já a vaca sai a R$ 7,50 o quilo vivo ou R$ 225,00 com a cotação em arroba. Voltamos para a região centro-oeste do país. No sudoeste do Mato Grosso, o macho está valendo R$ 246,50. No sudeste do estado, a alta foi ainda maior e o boi bateu os R$ 248,00. Valorização para o boi também no oeste de Santa Catarina, que está cotado a R$ 244,50 no prazo de 20 dias. Na região sudeste de Rondônia, mais uma alta geral. O boi subiu também para R$ 244,50 e a vaca saltou para R$ 233,50. Terminamos a lista das cotações no Rio de Janeiro. O macho foi para R$ 251,00 e a fêmea para R$ 243,50. Tá certo então, e agora é chegada a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia. E esta semana está sendo, o tema foi escolhido para esta semana, conforme o amigo já foi devidamente informado, é Lugar de Viver. Então, vai ouvindo. Eu sou que nem esse Jequitibá, eu nasci, cresci aqui e aqui eu vou ficar até o dia em que o mundo se acabar. Eu sou filho deste sertão e não tenho no coração cobiça nem ambição de nenhuma qualidade. Não tolero injustiça e confio na verdade. Eu me fio na amizade como conselheira na lida, para vencer a falsidade e conquistar nesta vida, que é enganadeira e passageira, a verdadeira felicidade. Pois então, eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo, prometendo voltar amanhã, junto com a comitiva do Terra Viva de Belna TV, nos horários de costume. Até lá e eu devolvo a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado pelas informações, Cid. Amanhã você está de volta aqui com a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta sexta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho